O Governo Federal vai pagar hoje R$ 260 bilhões em títulos da dívida pública. Pois é, pessoal, hoje aqui no dia 15 de agosto de 2024, a gente está tendo aí um evento, exatamente bem raro aí no mercado, acaba acontecendo aí uma vez a cada uma década, que é o vencimento de um título da dívida pública federal, um título de tesouro direto. No caso, hoje está vencendo um título que é a NTNB 2024. Recentemente ele trocou de nome para título IPCA+, 2024. O total de dívidas que o Governo Federal vai ter que pagar hoje para os investidores está rodando aí em torno de R$ 260 bilhões de reais. E a ideia de gravar esse vídeo aqui bem rapidinho, bem curto hoje, é falar da importância do investimento aí no longo prazo. E é muito bacana pegar um evento prático, real, para ir analisar como que foi o desempenho desse investimento para mostrar que realmente, em última instância, o grande gerador de riqueza para investidores que nem eu e você é deixar o dinheiro aplicado por muito prazo. E quanto maior esse prazo, mais rentabilidade a gente vai conseguir ter. Porque é isso, quem me acompanha aqui no canal já sabe que é um assunto que eu sempre falo isso e eu vou continuar falando porque tá certo. Quanto mais a gente fica mexendo no nosso investimento, pior é fica. Essa ideia de tentar ficar operando notícia, de ficar toda hora comprando um negócio, vendendo outro, não sei o quê. Isso tudo é feito para a gente ficar pagando taxa de corretagem, taxa de operação, imposto, IOS, não sei o quê. Nada disso é bom para a gente. O melhor para a gente é ter uma estratégia de investimento sólida e seguir ela aí com o passar das décadas. E é essas décadas que vão te dar a rentabilidade. Então vamos pegar o caso aqui dessa NTNB 2024, ou IPCA 2024 aí, eu sempre acostumava a usar a nomenclatura antiga. Vou até ver aqui direitinho, ó. Ela começou a ser vendida em janeiro de 2003, ou seja, há 21 anos atrás. E ela foi vendida, ó, inicialmente pelo preço de R$300,55. E hoje, pessoal, hoje ela está vencendo com o valor de R$4.439,55. Ou seja, um investimento que valia R$300,00, hoje ele vale mais de R$4.400. Aí nesse prazo é de 21 anos. E de continuar aqui e dar uma olhadinha nos números, a gente teve esse título, um retorno de R$1.377,00 nesse período. Um retorno de mais de R$1.300,00 em 21 anos. O que dá, mais ou menos aqui, um retorno de 14% a 15% ao ano. Um retorno aí anualizado, quando você comprou os juros, retorno de aproximadamente 14% ao ano. E nesse período, vendo aqui uma matéria aqui do valor econômico, o IPCA acumulado nesse período foi de 411%, ou seja, o que dá em torno de 6% ao ano. Ou seja, nesses 21 anos, quem comprou aquele título de tesouro direto lá em 2003 e deixou esse dinheiro aplicado, teve uma rentabilidade anual de 14% ao ano aproximado e teve uma inflação de 6% ao ano. 14% é menos 6% é uma conta aqui. Mas, arredondada, um retorno real, descontado a inflação de 8% ao ano. Isso é muito retorno. Quando eu digo que é muito retorno, é muito retorno quando ele se compara com grande parte dos ativos da economia. Se a gente pegar, por exemplo, o índice Bovespa, o índice já está patinando com quase o mesmo valor nessas últimas duas décadas, que é exatamente nesse período que a gente está pegando aí nos últimos 20 e poucos anos. Se a gente pegar aqui, por exemplo, a questão de imóveis, pegar o índice FIPSAP, que é o índice aí do mercado imobiliário, as grandes capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, nos últimos 20 anos, teve um retorno negativo. Ou seja, o valor dos imóveis não acompanhou nem mesmo a inflação. Esse título aqui, além de ganhar da inflação, ele ganhou 8% ao ano acima da inflação. E perder esse 8% nesses mais de 20 anos, já teve um retorno real gigantescamente grande. Ou seja, conseguiu acumular um poder de compra muito grande. Então, o dinheiro que você comprava, por exemplo, um imóvel em 2002, 2003, quando o FIPSAP foi lançado, quem aplicou lá esse dinheiro hoje, vai comprar três imóveis, vai comprar quatro imóveis. O poder de compra de quem deixou o dinheiro guardado, quietinho, sem mexer, aumentou muito, muito. E é assim que você vai conseguir construir riqueza. Só para concluir esse vídeo, o vídeo aqui não é uma propaganda de tesouro direto, muito pelo contrário. O que eu estou querendo falar aqui e fazer propaganda assim é do valor do investimento no longo prazo. Se você que prefere investir em tesouro direto, se você prefere investir em títulos de renda fixa, privado, CDB, LCI, LCA, se você prefere colocar todo o dinheiro aí num ETF atrelado ao dólar, um IVVB11, vai do gosto e tem ilumas estratégias de investimento. Todas elas são válidas. Mas o que eu estou querendo falar aqui é que quando você fala de apenas seis meses ou de apenas um ano, qualquer retorno parece muito baixo. Ah, eu ganhei um 8%. Quanto que é 8%? A não ser que você já seja uma pessoa muito rica que tem um patrimônio absurdamente alto, um, dois, três por cento do que você investiu não vai de fato atrapalhar ou melhorar o seu padrão de vida. A questão não é ver isso ano a ano, ver ela por pouco prazo. Tem que ver isso em prazo longo, de uma década, duas décadas. referência aqui, de título aqui, demorou 21 anos pra vencer. 21 anos é muito tempo. Mas é muito tempo pra gente e é muito tempo pro seu dinheiro. Quanto mais tempo o seu dinheiro fica aplicado, mais ele vai rendendo e mais você vai aí acumulando esse patrimônio. Pra concluir esse exemplo, quem colocou 300 reais sacou hoje 4.400. Se o cara colocou 300 mil reais lá em 2003, hoje ele tá acertando 4.400.000. Então, com o valor aí, que era um valor de um pequeno imóvel, por exemplo, de 300 mil, hoje, com quase 4.500.000, o cara consegue comprar com muito mais. E é isso que vai fazer você conseguir acumular riqueza. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui hoje. Como eu disse, a ideia disso aqui é mostrar o valor do investimento em longo prazo. Quando a gente pensa em investimento, a gente não pode pensar em querer ter um retorno, correndo aí pro mês que vem, pro ano que vem, porque isso a gente vai se enfiar em furada. Não existe investimento milagroso. O que existe é uma estratégia de investimento sólida que com o passar dos anos e com parte das décadas, você vai conseguir aí acumular o seu patrimônio. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, o seu comentário, se inscreve no canal, que também ajuda bastante a gente. Compartilha esse vídeo aí com outras pessoas que estão precisando entender um pouco mais sobre o valor do investimento. E espero ver você aí no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.